e começando com mais um vídeo estamos chegando nos pane e vamos fazer uma compra por aqui hoje a fazer uma compra boa vamos ver quanto que vamos gastar e quanto vamos economizar é um pouco de sol estacionado na lateral, né. Estacionado por aqui, olha. Leite R$ 4,49 Vou pegar duas dessa aqui e cheirar. Duas, né. Vou então até devido às férias fazer uma compra grande já. Como eu vou ficar bastante dia na casa fica 20 dias então praticamente só de boa. Açúcar R$ 18,90. Quanto desse? Oi? Duas açúcar também. Você vai começar com atenção também. Azequem aqui tá vendo? Sim, tá vendo. Vou pegar aqui, né, tá vendo? Não tem nem de ver. Não tem, hein? Tá vendo? Tá vendo. Não tem de ver. Tá vendo. Então, vamos ver, hein? Tá vendo, tá vendo? Vamos ver. E aí Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? O óleo está R$ 4,98 Igor me apressando aqui com o carrinho Então hoje nós vamos fazer uma compra bem maior Esse feijão está R$ 9,39 A partir de 6 unidades Ele sai R$ 8,98 Sai R$ 0,40 mais barato Vamos ver aqui alguma marca de arroz Aqui o João Prato fino R$ 29,50 Guacira vem de R$ 3,90 Mais barato um pouco Meu Biju Meu Biju está R$ 28,90 Camil está R$ 30,90 E o solito que nós vamos levar está R$ 27,90 Parece que está R$ 1,00 mais barato do que naqueles dias Tem esse saboroso também R$ 26,90 Empório R$ 29,90 São esses os preços do arroz Feijão Neném R$ 5,99 Feijão Branco Nossa, esse feijão que está feio Bastante garunchos Vamos ver a validade dele Está dentro da validade ainda Olha só Com muito garuncho Tem esse feijão carioca maravilha Ele está R$ 6,29 Eu acho que o bom para levar Seria o Empório São João Será que não? Ou Guacira Esse está R$ 9,39 Quase R$ 10,00 Guacira Empório São João Guacira está R$ 8,39 Oi Quilo R$ 7,00 R$ 6,49 R$ 8,30 Vamos ver o que é hora Vamos ver o preço dos cafés Três Corações R$ 16,90 R$ 13,90 Que é brasileiro Tem o tradicional Tem o outro mais forte Esta forte ali União R$ 13,99 Caboclo R$ 17,90 E os caboclo tradicional R$ 14,49 Bom, pipoca lá em casa Tem duas ainda Então não vamos levar A pipoca na realidade Compensa pegar mais Desse aqui A outra é bem mais prática Mas compensa mais Pegar dessa Rende muito mais R$ 6,39 Dá para fazer várias vezes E essa daqui sai R$ 4,29 Faz somente uma vez Tapioca R$ 10,79 Açúcar Nós já pegamos R$ 18,90 Santa Isabel Coca-Cola Vai levar Coca-Cola? Vamos ver mais O que vamos levar Por aqui Levar uma sardinha Gomes da Costa Coqueiro Está R$ 4,69 Essa R$ 88 Aqui está R$ 4,00 Não sei se aquela coqueira Vamos ver Vamos ver uma dessa aqui R$ 4,69 Bom, o ketchup Nós vamos levar Da Predilecta R$ 4,59 O da Quero Está R$ 400 gramas Rais Ali em cima é o Rais Vou levar um desse Daqui para mim Costela com churrasco Igor já pegou um para ele Também Muito bem Continuando com as compras Pegar Nescau Só tem o Todd Só tem o Todd Mas eu acredito Que pode pegar Cadê Aqui Pode abrir uma Cadê Vou abrir uma Nessa aqui Está vazia Não, leva um pequeno Leva lá na frente Daquele pequeno Lá O Nescau Igor não gosta de Todd Prefere Nescau Mas não tem Então vou levar um desse Vai esse então Um por quanto Vamos em frente Goiabada Não vai levar goiabada Tudo bem Vamos mostrar um pouco Do preço do leite Esse aqui Desnatado Da Italacta R$ 4,69 R$ 4,69 Da Italacta Esse aqui é semi-desnatado Semi-desnatado Piracanjuba Estão todos O mesmo preço Todos R$ 4,69 Integral Piracanjuba Também O mesmo preço Está mais em conta A Italacta A Italacta Está em promoção Hoje Mostrei lá na frente O preço daqui Custa R$ 54,90 Quantas unidades Que vem será Não marca Não marca quantas unidades Vende por quilo Não vende por unidade Acredito com mais 50 unidades Também Ou seja Vender o atacado Talvez compensa Comprarem o atacado Para revender depois Revender um por um A dois reais Doces Doces Parque das monaxias Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Acho que seis Está bom Seis Está bom Oito Nove Dez Coalha Qual o preço Dele Ah não Papel higiênico Sim Vamos ver um desse daqui Para levar Vamos levar um mais em conta Triex R$ 4,39 Vamos ver se é da Urca Da Urca está ao mesmo preço também Acho que vamos levar um azul Esse daqui é dois litros Esse outro aqui também é dois litros Vai isso Esses setores já são produtos maiores Do Nostalgia 14 e pouco Kitschup também já é de três litros Shoyu Da Heinz Isso aqui já são produtos para quem mexe com lanche Milho verde e ervilha Dois litros e setecentos gramas Dois quilos e setecentos gramas Dá trinta e dois noventa Esse daqui só milho verde Vinte e cinco reais Um quilo e setecentos gramas Molho de tomate Tudo para quem já mexe com uma pizzaria Sobrou tudo dos maiores Caldo de carne Esse que deve ser o supão Olha deve ser bom E aí E aí Estamos nos setores de frios Setores de frios Massa para pastel Em casa já tem, então não vamos levar Mussarela, três barras R$21,90 R$62,90 Vamos ver mais em conta para levar para ele, então Esse da Sonho de Valsa 43, não 49 Esses são os mais caros Quanto que é esse aqui? Quantos gramas que aquele ali? Vamos levar esse aqui, então Só que tem uma, esse aqui é branco, né? É ouro? Sim, é chocolate branco É do Light É mais pequeno, hein? Esse daqui é... Eu acho que esse daqui é mais ruim, hein? É mais ruim Leva um mais, mais melhor, o da Lacha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o do BIS, tá R$57,00, olha Baratinho R$57,00 do BIS E eu tô falando que tá barato, barato, é? R$200,00 R$68,00 R$58,00 do BIS E esse daqui é de R$48,00, pequeno, né? Então deixa o BIS lá e leva esse R$100,00 do BIS Deixa o BIS lá e leva aí R$100,00 do BIS Tô vendo? E esse daqui é de R$48,00, pequeno, né? R$100,00 R$100,00 Eu tô com uma ponta de BIS, tá acho bem caro, se eu solvo esse BASCO Não é, Igor? Carão? Vou levar lá pra lutar a maçã de BIS Vai levar lá pra o BIS? É Tira agora do começo Vamos levar esse BIS, então? R$57,00 Pega um Boneso Acho que vou levar Vou levar uma maçã em Ceara Bolognese Sempre nós compramos da Sadia, mas aqui não tem Estamos encerrando a compra por aqui Vamos ver quantos que vai ficar Vamos ver aqui o preço da Fanta Um litro e meio pra seis e pouco Levar duas e um litro e meio Muito bem, estamos indo pra casa Bom, então a compra ficou R$712,00 Como eu disse, já fizemos uma compra um pouco grande Bom, agora nós estamos fazendo o retorno pra casa Compra feita Pagamos então R$712,00 Economizamos, parece na faixa de R$30,00 também O que marcou lá Então ia sair na faixa de R$740,00 Como eu economizou R$30,00 Pouquinha coisa a mais E é isso, finalizando mais um vídeo Você ainda que não é inscrito, se inscreva Deixe seu like e seus comentários E até o próximo Fui